Na sua fé altruísta Uma guitarra na perfeição Irá de esperas de gado Cantar o fado com altivez Assim é que é ser fadido Um português Andar um pouco gingado Melena ao lado A cair no rosto A calça à boca de si E o seu varinho feito com gosto Beber amar e sentir o fado A carpir mais quente que o lume E junto com a verdade Ter a saudade e mais o si Para ser fadista perfeito É ter no peito bom coração Dedilhar concerto Agarra uma guitarra na perfeição Irá de esperas de gado Cantar o fado com altivez Assim é que é ser fadista É ser artista e bom português Irá de esperas de gado Cantar o fado com altivez Assim é que é ser fadista É ser artista e bom português Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto